Olá, eu sou o André e esse é o terceiro vídeo de um trio de vídeos que vão completar o kit básico que você precisa para fazer o primeiro código orientado ao objeto, tá certo? Eu já falei de classe, instância, atributo, falei de método e agora eu vou concluir nesse último vídeo falando o que é um construtor, tá? Vou gravar novamente para quem não estava nos dois anteriores, essa é a minha geladeira e eu estou gravando da cozinha, tá certo? Então o que vem a ser um construtor? Toda a classe quando você cria, ela já ganha automaticamente sem você definir um construtor, ela já tem um construtor, que é aquele método que a gente viu antes que você chama junto com o new para poder criar o objeto, Aquele cara é o construtor, ele tem o mesmo nome da classe, tá? E ele já vem de fábrica, mas muitas vezes você quer escrever o seu próprio construtor E para fazer isso, você pode fazer isso, tá certo? Então você vai escrever um método, como você fez outros métodos, só que esse método vai ter o mesmo nome da classe Então por exemplo, aqui vocês estão vendo, desse lado aqui, que eu estou escrevendo um construtor para a nossa classe círculo O que esse construtor está fazendo? Ele está dando valores iniciais para os atributos, 5, 3 e 10, tá certo? Esse construtor, na hora que eu instanciar o objeto, que eu der aquele new, vocês lembram que eu tenho que colocar o nome do construtor Ele vai ser sempre chamado automaticamente, então eu tenho a garantia de que isso vai sempre ser feito quando o objeto for criado Então o construtor é uma coisa importante, ele não tem tipo de retorno Mais para frente a gente vai entender um pouco melhor porquê, mas ele não tem Então você não coloca nada, não pode ter na verdade, né? Definição de tipo de retorno Ele tem um tipo implícito que é o próprio instância do objeto, é por isso que você não define tipo Mas eu não quero entrar nesse detalhe agora, você só não coloca tipo de retorno, nem void, nada Do jeito que vocês estão vendo aí no código, tá certo? Bom, então quando você faz a instanciação do objeto, nesse caso desse construtor que a gente fez, ele vai ser igualzinho ao outro Você vai dar circ é igual a new círculo, não tem diferença, tá certo? Bom, mas vamos começar a sofisticar esse construtor Por exemplo, será que eu posso, como vocês estão vendo aí, dar parâmetros? O meu construtor vai receber parâmetros e vai atribuir esses parâmetros para os atributos, né? Porque aí na hora que eu crio ele, eu digo os parâmetros Sim, eu posso Então veja como eu fiz o construtor agora O meu construtor agora, ele tem três parâmetros, né? Que eu chamo de percentro x, percentro y e p raio E eu peguei esses três parâmetros e atribuí para os atributos do objeto Na hora que eu chamo ele, como vocês estão vendo aqui, ó Embaixo, você vai, eu dei lá na chamada, né? New círculo, eu dou os valores para os parâmetros Aí na hora que ele chamar o construtor lá em cima, ele vai entregar os parâmetros E o objeto vai ter esses valores iniciais, né? Vai anunciar os valores dos atributos, né? Então, se eu quiser ver isso funcionando no Júpiter, né? Vamos ver aqui no Júpiter Vocês vão ver então aqui que tem um exemplo, tá? Tá aqui, olha O construtor, vocês estão vendo Com os três parâmetros, né? Aqui, né? P, percentro x, y e raio, né? Deixa eu ver se o negócio está funcionando ou não Aqui tem uma coisa interessante, vocês podem ver Aqui, não Desse lado, aqui em cima Está escrito no kernel É porque eu fiquei muito tempo com ele parado E às vezes ele dá isso, ele dá esse no kernel Porque o kernel é para dizer que ele, por exemplo Trabalha com Java Estão vendo aqui, ó Que eu estou mexendo no kernel aqui, ó Deixa eu diminuir minha janela para você ver, ó Eu cliquei no no kernel e apareceu essa janela para eu escolher o kernel Java Então agora você vai ver que lá em cima Lá em cima agora ficou Java, tá vendo? E agora ele volta a funcionar Então agora eu posso dar um play aqui Né? E ele vai Dizer que a minha classe está definida Tá certo? Aí eu posso chegar aqui embaixo Eu vou pular esse pedaço do meio E aí vocês vão ver aqui, olha Eu dei um new círculo e passei os valores Tá vendo? É... Então isso significa o seguinte Na hora... Deixa eu dar um play aqui para vocês verem O que ele vai fazer? No momento da criação do objeto Ele passa os parâmetros O construtor pega esses parâmetros Joga nos atributos Aí o objeto já vem criado com os valores iniciais Então no construtor você vai colocar tudo o que você quer fazer Na hora que você constrói o objeto Tá certo? É uma forma muito garantida Segura de que vai ser nesse momento Tá certo? É... Bom... É... Aí... Entra uma questão que é o seguinte Que a gente vai tratar agora Tá? Observem uma coisa curiosa Que eu coloquei o nome dos atributos Dos parâmetros Diferente dos atributos Né? Por exemplo O centro... Ao invés de chamar o parâmetro de centro X Eu chamei de P centro X Para eu poder diferenciar aqui nessa atribuição Tá certo? O que aconteceria Se eu colocasse o mesmo nome? Né? Então... É... Então aqui eu tô dando a explicação, né? Que eu usei o nome diferente Para poder diferenciar, né? Nesses likes Como diferenciá-los no construtor Se eu quisesse usar o mesmo nome? Porque isso é comum Vocês vão ver que acontece Então vamos dizer que você tentasse fazer o seguinte Você tentasse fazer assim Ah, eu vou colocar os parâmetros com o mesmo nome dos atributos Esse código aqui funciona? Não Não vai funcionar Por quê? Toda vez que você falar centro X Tem uma história de escopo Ele vai pegar a definição mais interna E a definição mais interna é a dos parâmetros Então pra ele Toda vez que você falar de centro X Você tá fora do parâmetro Você não tá falando do atributo Então nesse caso Dentro deste método Que tem parâmetros e atributos com o mesmo nome Você vai ter que usar uma forma de diferenciar E essa forma de diferenciar A gente vai usar em vários contextos aqui Mas esse é um deles e é bem importante É o Diz O que é o Diz? O Diz é uma palavra especial Que você usa dentro do próprio objeto Pra se autorrepresentar É como se você tivesse um ponteiro pra você mesmo Então eu quero acessar os meus três atributos Eu posso botar assim Diz.centroX O que ele faz como tá aí no código? Ele tá dizendo que esse cara é um atributo De meu atributo Então agora dentro do método Vocês estão vendo que eu consigo diferenciar o parâmetro Porque toda vez que eu falar centro X sozinho Ele vai pegar o mais interno Ele vai considerar o parâmetro Do atributo Porque o Diz quer dizer referência pro objeto Ponto centro X Ele sabe que é um atributo de centro X Então essa forma que vocês estão vendo aí É a forma mais comum De se fazer essa inicialização Você recebe com os mesmos nomes mesmo E você usa o Diz dentro Pra diferenciar os atributos Dos parâmetros Certo? Então comparem aí A versão com Que eu tive que usar A versão sem o Diz Que eu tive que usar nomes diferentes E a versão com o Diz Que eu pude usar os nomes iguais Mas tive que diferenciar os parâmetros Tá certo? Aqui tá o código completo Vamos ver lá no Eclipse Como é que fica o código completo Então eu tenho uma segunda versão aqui Dele Usando o Diz Tá vendo? Essa aqui é uma segunda versão Daquele mesmo código que tinha em cima Né? Só que agora usando o Diz Tá? Então eu posso dar um play nesse cara Tá certo? E o bacana Que na hora de usar É indiferente Tanto faz usar Na hora de usar Tanto faz o cima Como o outro Tanto faz Então Ele vai rodar do mesmo jeito Tá certo? É Eu tô propondo aqui Que você agora faça Essa Um construtor Para o horário Que você criou Né? Então você use isso E essas três coisinhas Que são coisas fáceis Que você faz Só com um acompanhamento Se você for estudante Dessa disciplina É o que você vai submeter Para mim No ambiente Tá certo? É Aqui tá uma aplicação completa Né? Usando o construtor Tá? É Então vejam Que você vai criar O construtor lá dentro Como se fosse um método Né? Só que ele tem o mesmo Nome da classe E ele não tem tipo de retorno Tá certo? É No Eclipse Então é assim Também aqui eu tenho Todo Como eu falei para vocês Eu tenho todas as versões Aqui no Eclipse Eu tenho a versão Por exemplo É Essa 5 aqui Que tem o círculo Usando aquele construtor Da primeira forma No 6 Eu tenho o círculo Usando o construtor Da segunda forma E aí aqui no 6 Você vai ver a aplicação Que usa Essa Esse construtor Você dá um duplo clique Aqui na aba Ele ocupa a janela inteira Assim ó Fica bonitinho E aí se eu der um play Aqui ele vai funcionar Normal Né? Mas aí você tem Na forma de aplicação Tá? Espero que tenha sido útil E que vocês tenham aprendido Agora vocês podem considerar Que vocês têm O toolkit básico Para fazer os primeiros Programinhas orientados a objetos Em Java Bye bye E aí E aí